O jogo é Raul e Michel, continua contra Claudinho e Robert. O jogo é um jogo para ela. Vai botar alguma coisa ou não, né? Não, não trouxe, picho. Não, eu tô fazendo aqui pra fazer o... Dois, três. Você faz o inicial. Cara, só é o seguinte, eu não acho que é tão roubado o jogo, não. Tá aqui, hein? Não é que não. Então, acho que é tudo... Pode dar o inicial e pra ter. Hã? Já tá aquecendo também, meu. Bom, o que não seria aquele moleque que tá com um lugar sentado ali, ó. Não, aquele moleque que tá sentado ali, ó. Tá, tá. Fala lá e vem, picho. Hã? Fala lá e os moleques. Aqui na um dos moleques, com o Balinha e o Michel, esse era o jogo mais justo. Pô, mas aí os caras vieram pra fazer esse jogo, eles dois, né? Porque eles são duplas, né? Mas aí, peraí, é. Aquele não tem dupla, né? Então, eu tinha que chamar o longo pra jogar contra ele. Cara, eu só acho que esse moleque não fez o desafio todo, não, cara. Eu tô aqui chamando o longo pra jogar. O Michel e o longo pra esses dois, né? Mas aí não vê bola, pô. Você quer vir aqui na rede e escolher o jogo que eles querem fazer. Cara, o jogo foi o jogo que eles falaram mais cedo. Não, eu tô te falando. O jogo justo é aquele ali. Peguei, roda aqui. Peguei, roda aqui. Hoje, o Balinha e o Michel, esse é o jogo justo. Esse jogo que tu vai fazer é mais pro lado de lá. Eu vou ser a praga porque eu sou a praga, mas o jogo é mais pro lado de lá. O moleque que vai fazer no jogo vai querer rodar, eu tô te falando. Só que aqui no chão do Milhão tem aquela assim, né, né? Aí você faz jogo pra roubar, você sempre é roubado. Bola ali do Michel. Aí tu tinha que botar só duas de duzentos. Você não roubou muito. Eu não roubou muito. Vai ter tinhento. Você tem? Eu não tenho não, mas eu vou roubar mais testado. Foi teu. Você já vê. Tinhento que eu também tô te drogas. Ué, eu comprei. Já treinei, já voltei a jogada, já estou me solto. Já estou me por dentro. Já me deixou. Tomei no quatrocentos. Cê é de cabo. E aí? Vamo. Aí bota na internet. O Raul não pode parar de jogar, não, mas a cadeira dele não quer muito boa. Não, mas eu tô fazendo jogando. Eu tenho que olhar perto de cá. Eu quero 25 de ar, não, obrigado. Aô, o cara falou que você não pode parar de jogar, não, que a cadeira é muito boa, eu não quero levantar ali mais, não. Falou pra tu ficar lá com a letra. Eu gosto de sorriso, né, Neto. Eu gosto de todo. Valeu, né? Não, não, não. Seis, quatro, Guilherme. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É outro, Guilherme. É outro, Guilherme. Ela passou de... 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 Eu faço isso, cara. Eu faço quatro. Doze, tá bom, cara. Doze, cinquenta. Segue os tempos, cara. Se for você, a menor de jogar de açaí lá. Até menos. Vamos de emprezar. Vamos sair daqui pra contar quem. Eu vou até com o Tia Gui também, senhor. Eu, Tia Gui, vou sair da linha hoje. Oito, quatro, Cláudio. É o quê? Estou com duas notas de ouro ali. Não, não vai gastar fundo. Ele dá pra dar guiência e juventa. Valeu, 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 valeu. Oito, quatro, Cláudio. O pessoal não se mexeu, né? Oito, quatro, game. Nove, quatro, game. Não? Sete, meia. Sete, meia. Vira, meia, meia. A meia, meia, sete, meia. A sete, meia. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Não, peraí. Esse jogo aí só tem uma perfeita. Todo esse preço, né? Não tem que relaxar, não. Mas eu perdi pra você. Eu perdi pra você. É perdi a roda pra mim. Eu tenho que botar um tiro alto pra você. Agora você vai falar a palavra do meu deus. O que é o praquê do barinho? 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 O que é o praquê? Isso. Valeu, Raul, pescocitou, hein? Olha só, rapaz. Não usou a bola, não, Robert. Tira a cara do... Ai! Ele tava doci. Eu levantei, Robert. Você falou que quer que eu pudei? Você falou que quer que eu pudei? Você falou que quer que eu pudei? Eu não sei que ele tem bola pra tá grande, é. Eu não sei que ele tem bola pra tá grande. E as duas eu pudei. As duas não foram pudei. Eu não sei. E agora eu vou pra de graça. Eu levantei pra você, você passou de graça. Eu vou volar. Eu vou volar. Caralho. O cara acabou de errar, mano. Tu viu o ataque dele, retardado? Aí ele olha pra mim e fala, você não, né? Você não tá jogando. Caralho, o cara já me irrita, cara. Caprichou o Raul lá em cima com os alunos abaixados. Bola do Claudinho ali. Bola fora. Oito a oito game. Olha a canhota, porra . . . . . . Foi fora? Algo desforça, valta? Algo desforçado. Larga no meio. Caraca um trompeto aqui da gola. Larga no meio. . . O que tal quanto, Thiaguinha? 10, 9, o Claudinho falou 11, 13 11, 13, é o? 10A, é lá, 10A 10A Eco, tu perdidinho na selva, hein Perdidinho Pode sentar um pouquinho, depois ele volta Capricha, Rosinho Caralho, bola do Unanico Essa bola é clássica dele, hein Pé no chão, pindo pra trás 5 horas Aí, ô Thiago Vou falar com ele mesmo Que eu acho que não vai dar pra ele terminar Melhor meter o Gaúcho Entendeu? Porque, ó, são 5 horas Ele tem que sair daqui, lá pro negócio É, porque aí você coloca o Gaúcho no lugar dele Ou então, um joga uma partida E o outro joga outra, hein, Thiago Né? Caralho, barulho Caralho É, Guilherme É, Guilherme É, Guilherme É, Guilherme Pô, virando propaganda, né Isso, Raul, rapaz? Olha isso, corta a luz Capricha, Raulzinho Agora não é que eu tô torcendo pro Michel e pra você, não Tô sim Olha que defesa do Robert Fico pra trás e a diagonal Aí já sentiu o preparo físico, né Valeu, valeu, Tomás Periquito, você vai apostar em quem agora? Vai botar o dinheiro na casa? Balinha e Michel contra os caras? Já não, vai pular o muro Nossa senhora, Raul Aí, ó Aí, ó Tá vendo aí, ó, Balinha? Periquito falou que o problema é que apostar em você é que você não tem colhão, tá vendo? Você é impossível Ô, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, aí A gente não tá cansado, tá só no saco, sim, vamos embora A gente tá pisando na cabeça, você quer segurar o jogo? Pô, tu não pode estar mais cansado com algum irmão Aí é loucura Isso, sabe? Tô pisando na cabeça, tá um papo seguido Ô, Bala, já se arruma aí, irmão Terminou o jogo, já vai entrando Olha o Raul, tá abandonando todas de segunda Não, pô, ele falou que eu não posso, mas ele pode Não, pô, pelo contrário Olha como é que isso é a escolha, como é que é as coisas comigo Eu não posso errar, mas o cara pode Cadê o Dudu, mano? Ele treina todo dia Ah, não, velho, ele treina não, ele é uma vez, nasce no mês É uma vez no mês Tem que entender que você nasce no dia Cadê o Dudu, mano? Ele não vai fazer isso Essa, como diz meu irmão Resenha da areia, veneno que vai, veneno que volta E se perder, ele ia falar que eu ia engaveteir ele O Fred tá torcendo contra, cara Vai dar ideia pra ele mesmo Irmão, quando eu entro na quadra do Fred novo, torce contra Olha a segunda, tá? Dezesseis, onze Olha o Raul, o papelzinho Dezessete? Dezessete, Cláudio Dezessete? Ô, Arthur Ô, Arthur Cadê o Dudu? Não é atacar Era passar agora Eu mandei você lá Porque os dois estavam debaixo da rede É só que os dois debaixo da rede Os dois recorrem as duas E ninguém deixa o segundo É Sempre alguém te entrega, né, Robert? São cinco horas Vai dar tempo de você fazer os dois jogos? Dá? Então eu te boto o quê? Dizentos ou trezentos? Cadê o jogo? A gente fez uma vaquinha aqui O jogo é macho pra vocês Tiago falou aqui Vai, vai, vai Ó, bala Ó, bala, bala Ó, Arthur Deixa eu ver aqui Olha o quanto Ei, senhor Ei, senhor Segura Que a bola é perfeita Não, mas tá 12h10 14h11, certo? É isso? Não, não Tá 12h10 Tá 12h10 E aí Ó Tá confirmado que o Galo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.